O Eretristista que caiu de uma escada na semana passada enquanto trabalhava em uma empresa no Jardim Marissol, na zona leste de Londrina, morreu sábado na Santa Casa. Serginho Ribeiro tem as informações ao vivo pra gente. Serginho, boa tarde pra você. Infelizmente, o que a gente estava temendo, né, se concretizou, foi a morte desse trabalhador. Pois é, né, o senhor Luiz Vieira. Boa tarde pra você, Cid. O senhor Luiz Vieira da Silva, 54 anos, como você frisou, morreu em virtude dessa queda, né, que ele sofreu em uma empresa lá no Jardim Marissol. Pra quem não sabe, Jardim Marissol é sentido Ibiporã, né, passou ali o antigo Grêmio, né, sobe um pouco, descendo pro Monte Catini, à direita. Ali, Cid, você deve se lembrar bem, já fizemos diversos acidentes em empresas, diversos acidentes de trabalho naquele bairro, porque existem diversas empresas ali e foram vários acidentes, principalmente envolvendo aí essa parte como queda de telhado. Nesse caso específico do senhor Luiz Vieira da Silva, de 54 anos, ele que é o da escada. Nós estivemos lá acompanhando, Cid, e o médico do SAMU e o socorris do SEAT trabalharam por quase uma hora pra que esse homem não morresse no local. Ele ainda com vida foi encaminhado pra Santa Casa, mas infelizmente no sábado acabou perdendo a vida. Sofreu um traumatismo de crânio gravíssimo. No momento em que o socorris do SEAT e o médico do SAMU prestavam socorro a ele, lá em frente à empresa onde ele caiu no Jardim Marissol, o sangramento era constante e eles tiveram muita dificuldade pra fazer com que o senhor Luiz Vieira da Silva respirasse. Ele engolia muito sangue, estava quase se afogando, segundo, inclusive, o socorris do SEAT, o sargento Maurício. Ele foi pra Santa Casa, por lá permaneceu durante todo o dia, mas na tarde de sábado ele acabou morrendo. Fica mais uma vez o alerta. O senhor Luiz Vieira da Silva, autônomo, eletricista com experiência, trabalhava ao lado do filho. E subiu uma escada, Cid, dessa altura, quatro ou cinco degraus, no máximo, quatro degraus, acredito, foi quando ele perdeu o controle, desequilibrou-se, caiu de costas, batendo a cabeça. Então, ficou alerta pro uso. A importância do uso do IPI são aqueles equipamentos de segurança, como capacetes, luvas e, principalmente, uma corda amarrada a algum ponto do teto pra evitar uma queda como essa que aconteceu, infelizmente, levando a morte do senhor Luiz Vieira da Silva, né, perdão. De 24 anos, esse acidente aconteceu na zona leste de Londrina, Cid.